Arcanjo Miguel, para se libertar de toda a maldição e das forças malignas. Peça ajuda a Arcanjo Miguel, que com a sua espada poderosa irá quebrar toda e qualquer maldição que esteja atrapalhando a sua vida. Antes de começar, já curta este vídeo e também se inscreva, para não perder nenhuma oração e assim alcançar o que você deseja. E se quiser ajudar o nosso canal, deixe a sua contribuição clicando no botão Valeu. Então, neste momento, feche os olhos, respire profundamente e ouça Arcanjo Miguel para se libertar de toda a maldição e das forças malignas. Arcanjo Miguel, glorioso príncipe do céu, protetor das almas, Deus, eu vos clamo e invoco neste momento para que nos liberte de toda a diversidade e de todo o mal, nos fazendo progredir no serviço de Deus e conseguindo dele a graça de perseverar até o fim, para que possamos gozar da sua presença eternamente. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, cubra-nos com o vosso escudo e nos liberte dos embustes e ciladas do maligno. Ó meu Deus, subjulgue o mal para sempre e vós, Arcanjo Miguel, príncipe da milícia celeste, retire todo o mal de nossas vidas, toda e qualquer maldição e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo a perder almas. Grande Arcanjo Miguel, que ampara os justos e permeia os espíritos de boa vontade, que com a sua fé inabalável doe a sua bondade para salvar os servos que vivem angustiados por não conhecerem as palavras de Deus. Abra o coração de todos para que se nobrecem em sua pureza e enriqueçam seus conhecimentos a fim de sobreviverem às adversidades do dia a dia e do que ainda está por vir. Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sejais a nossa defesa contra a perfidia e as ciladas do inimigo. Que Deus exerça o seu domínio sobre ele. Nós vos pedimos suplicantes. Arcanjo Miguel, defendei-nos quando estivermos em perigo. Seja a nossa segurança contra a impiedade e os laços do espírito do mal. Nós humildemente rezamos a ti, ó Príncipe Divino, pelo poder que Deus deu a ti contra os espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para arruinar as nossas almas. nos liberte de toda e qualquer maldição e das forças malignas. Que o mal não possa se achegar em nossas vidas. Que com a sua poderosa espada quebre toda e qualquer obra do maligno de nossas vidas. Arcanjo Miguel, glorioso Príncipe, comandante e defensor celestial, guardião da alma dos homens e conquistador das almas rebeldes, te amamos, Príncipe Celestial, e somos felizes por contar com a tua proteção especial. Faça com que tenhamos parte da vigorosa coragem de Deus. Oramos para que nos mantenha fortes e amáveis para o nosso Redentor e que a cada perigo ou tentação nos torne invisíveis aos olhos do inimigo. Ó guardião de nossa salvação, esteja conosco em todos os momentos e faça com que as nossas almas sejam salvas e esperem em segurança o julgamento final. Que o nosso Senhor Deus nos leve rapidamente ao eterno reino da alegria e bem-aventurança. Arcanjo Miguel, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. Arcanjo Miguel, glorioso Príncipe do Céu, protetor das almas, eu vos clamo e invoco neste momento para que nos liberte de toda a diversidade e de todo o mal nos fazendo progredir no serviço de Deus e conseguindo dele a graça de perseverar até o fim para que possamos gozar a sua presença eternamente. São Miguel Arcanjo protegei-nos no combate cubra-nos com vosso escudo e nos liberte dos embustes e ciladas do maligno. Oh meu Deus, subjulgue o mal para sempre e vós, Arcanjo Miguel, Príncipe da milícia celeste, retire todo o mal de nossas vidas, toda e qualquer maldição e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo a perder almas. Grande Arcanjo Miguel, que ampara os justos e permeia os espíritos de boa vontade, que com a sua fé inabalável doe a sua bondade para salvar os servos que vivem angustiados por não conhecerem as palavras de Deus. Abra o coração de todos para que se nobressem em sua pureza e enriqueçam seus conhecimentos a fim de sobreviverem às adversidades do dia a dia e do que ainda está por vir. Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sejais a nossa defesa contra a perfidia e as ciladas do inimigo. Que Deus exerça o seu domínio sobre ele. Nós vos pedimos suplicantes. Arcanjo Miguel, defendei-nos quando estivermos em perigo. Seja a nossa segurança contra a impiedade e os laços do espírito do mal. Nós humildemente rezamos a ti, ó príncipe divino, pelo poder que Deus deu a ti contra os espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para arruinar as nossas almas. Nos liberte de toda e qualquer maldição e das forças malignas que o mal não possa se achegar em nossas vidas. Que com a sua poderosa espada quebre toda e qualquer obra do maligno de nossas vidas. Arcanjo Miguel, glorioso príncipe, comandante e defensor celestial, guardião da alma dos homens e conquistador das almas rebeldes, te amamos, príncipe celestial, e somos felizes por contar com a tua proteção especial. Faça com que tenhamos parte da vigorosa coragem de Deus. Oramos para que nos mantenha fortes e amáveis para o nosso Redentor e que a cada perigo ou tentação nos torne invisíveis aos olhos do inimigo. Ó guardião de nossa salvação, esteja conosco em todos os momentos e faça com que as nossas almas sejam salvas e esperem em segurança o julgamento final. que o nosso Senhor Deus nos leve rapidamente ao eterno reino da alegria e bem-aventurança. Arcanjo Miguel, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. Arcanjo Miguel, glorioso príncipe do céu, protetor das almas, eu vos clamo e invoco neste momento para que nos liberte de toda adversidade e de todo mal, nos fazendo progredir no serviço de Deus e conseguindo dele a graça de perseverar até o fim para que possamos gozar a sua presença eternamente. São Miguel, arcanjo, protegei-nos no combate, cubra-nos com vosso escudo e nos liberte dos embustes e ciladas do maligno. Ó meu Deus, subjulgue o mal para sempre e vós, arcanjo Miguel, príncipe da milícia celeste, retire todo o mal de nossas vidas, toda e qualquer maldição e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo a perder almas. Grande arcanjo Miguel, que ampara os justos e permeia os espíritos de boa vontade, que com a sua fé inabalável doe a sua bondade para salvar os servos que vivem angustiados por não conhecerem as palavras de Deus. Abra o coração de todos para que se nobrecem em sua pureza e enriqueçam seus conhecimentos a fim a fim de sobreviverem às adversidades do dia a dia e do que ainda está por vir. Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate, sejais a nossa defesa contra a perfidia e as ciladas do inimigo. que Deus exerça o seu domínio sobre ele. Nós vos pedimos suplicantes. Arcanjo Miguel, defendei-nos quando estivermos em perigo. Seja a nossa segurança contra a impiedade e os laços do espírito do mal. Nós humildemente rezamos a ti, ó príncipe divino, pelo poder que Deus deu a ti contra os espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para arruinar as nossas almas. Nos liberte de toda e qualquer maldição e das forças malignas. que o mal não possa se achegar em nossas vidas, que com a sua poderosa espada quebre toda e qualquer obra do maligno de nossas vidas. Arcanjo Miguel, glorioso príncipe, comandante e defensor celestial, guardião da alma dos homens e conquistador das almas rebeldes. Te amamos, príncipe celestial, e somos felizes por contar com a tua proteção especial. espiritual. Faça com que tenhamos parte da vigorosa coragem de Deus. Oramos para que nos mantenha fortes e amáveis, para o nosso Redentor e que a cada perigo ou tentação nos torne invisíveis aos olhos do inimigo. Ó guardião de nossa salvação, esteja conosco em todos os momentos e faça com que as nossas almas sejam salvas e esperem em segurança o julgamento final. que o nosso Senhor Deus nos leve rapidamente ao eterno reino da alegria e bem-aventurança. Arcanjo Miguel, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. Arcanjo Miguel, glorioso príncipe do céu protetor das almas eu vos clamo e invoco neste momento para que nos liberte de toda adversidade e de todo mal nos fazendo progredir no serviço de Deus e conseguindo dele a graça de perseverar até o fim para que possamos gozar a sua presença eternamente. São Miguel Arcanjo protegei-nos no combate cubra-nos com vosso escudo e nos liberte dos embustes e ciladas do maligno. Oh meu Deus subjulgue o mal para sempre e vós Arcanjo Miguel príncipe da milícia celeste retire todo o mal de nossas vidas toda e qualquer maldição e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo a perder almas. Grande Arcanjo Miguel que ampara os justos e permeia os espíritos de boa vontade que com a sua fé inabalável doe a sua bondade para salvar os servos que vivem angustiados por não conhecerem as palavras de Deus. Abra o coração de todos para que se nobrecem em sua pureza e enriqueçam seus conhecimentos a fim de sobreviverem às adversidades do dia a dia e do que ainda está por vir. Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Sejais a nossa defesa contra a perfidia e as ciladas do inimigo Que Deus exerça o seu domínio sobre ele Nós vos pedimos suplicantes arcanjo arcanjo Miguel defendei-nos quando estivermos em perigo seja a nossa segurança contra a impiedade e os laços do espírito do mal nós humildemente rezamos a ti ó príncipe divino pelo poder que Deus deu a ti contra os espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para arruinar as nossas almas nos liberte de toda e qualquer maldição e das forças malignas que o mal não possa se achegar em nossas vidas que com a sua poderosa espada quebre toda e qualquer obra do maligno de nossas vidas arcanjo Miguel Glorioso Príncipe Comandante e Defensor Celestial Guardião da Alma dos Homens e Conquistador das Almas Rebeldes Te amamos Príncipe Celestial e somos felizes por contar com a tua proteção especial Faça com que tenhamos parte da vigorosa coragem de Deus oramos para que nos mantenha fortes e amáveis para o nosso Redentor e que a cada perigo ou tentação nos torne invisíveis aos olhos do inimigo ou guardião de nossa salvação esteja conosco em todos os momentos e faça com que as nossas almas sejam salvas e esperem em segurança o julgamento final que o nosso Senhor Deus nos leve rapidamente ao eterno reino da alegria e bem-aventurança Arcanjo Miguel rogai por nós que recorremos a vós amém Arcanjo Miguel glorioso príncipe do céu protetor das almas eu vos clamo e invoco neste momento para que nos liberte de toda adversidade e de todo mal nos fazendo progredir no serviço de Deus e conseguindo dele a graça de perseverar até o fim para que possamos gozar a sua presença eternamente São Miguel Arcanjo protegei-nos no combate cubra-nos com vosso escudo e nos liberte dos embustes e ciladas do maligno ó meu Deus subjulgue o mal para sempre e vós Arcanjo Miguel Príncipe da milícia celeste retire todo o mal de nossas vidas toda e qualquer maldição e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo a perder almas Grande Arcanjo Miguel que ampara os justos e permeia os espíritos de boa vontade que com a sua fé inabalável doe a sua bondade para salvar os servos que vivem angustiados por não conhecerem as palavras de Deus abro o coração de todos para que se nobrecem em sua pureza e enriqueçam seus conhecimentos a fim de sobreviverem às adversidades do dia a dia e do que ainda está por vir Miguel Arcanjo defendei-nos no combate sejais a nossa defesa contra perfidia e as ciladas do inimigo que Deus exerça o seu domínio sobre ele nós vos pedimos suplicantes Arcanjo Miguel defendei-nos quando estivermos em perigo seja a nossa segurança contra a impiedade e os laços do espírito do mal nós humildemente rezamos a ti ó príncipe divino pelo poder que Deus deu a ti contra os espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para arruinar as nossas almas nos liberte de toda e qualquer maldição e das forças malignas que que o mal não possa se achegar em nossas vidas que com a sua poderosa espada quebre toda e qualquer obra do maligno de nossas vidas arcanjo miguel glorioso príncipe comandante defensor celestial guardião da alma dos homens e conquistador das almas rebeldes te amamos príncipe celestial e somos felizes por contar com a tua proteção especial faça com que tenhamos parte da vigorosa coragem de Deus oramos para que nos mantenha fortes e amáveis para o nosso Redentor e que a cada perigo ou tentação nos torne invisíveis aos olhos do inimigo o guardião de nossa salvação esteja conosco em todos os momentos e faça com que as nossas almas sejam salvas e esperem em segurança o julgamento final que o nosso Senhor Deus nos leve rapidamente ao eterno reino da alegria e bem-aventurança arcanjo miguel rogai por nós que recorremos a vós amém arcanjo miguel glorioso príncipe do céu protetor das almas eu eu vos clamo e invoco neste momento para que nos liberte de toda adversidade e de todo mal nos fazendo progredir no serviço de Deus e conseguindo dele a graça de perseverar até o fim para que possamos gozar a sua presença eternamente São Miguel Arcanjo protegei-nos no combate cubra-nos com vosso escudo e nos liberte dos embustes e ciladas do maligno ó meu Deus subjulgue o mal para sempre e vós Arcanjo Miguel Príncipe da milícia celeste retire todo o mal de nossas vidas toda e qualquer maldição e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo a perder almas Grande Arcanjo Miguel que ampara os justos e permeia os espíritos de boa vontade que com a sua fé inabalável doe a sua bondade para salvar os servos que vivem angustiados por não conhecerem as palavras obras de Deus Abra o coração de todos para que se nobressem em sua pureza e enriqueçam seus conhecimentos a fim de sobreviverem às adversidades do dia a dia e do que ainda está por vir miguel arcanjo defendei-nos no combate sejais a nossa defesa contra perfidia e as ciladas do inimigo que Deus exerça o seu domínio sobre ele nós vos pedimos suplicantes arcanjo miguel defendei-nos quando estivermos em perigo seja a nossa segurança contra a impiedade e os laços do espírito do mal nós humildemente rezamos a ti ó príncipe divino pelo poder que Deus deu a ti contra os espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para arruinar as nossas almas nos liberte de toda e qualquer maldição e das forças malignas que o mal não possa se achegar em nossas vidas que com a sua poderosa espada quebre toda e qualquer obra do maligno de nossas vidas arcanjo miguel glorioso príncipe comandante e defensor celestial guardião da alma dos homens e conquistador das almas rebeldes te amamos príncipe celestial e somos felizes por contar com a tua proteção especial faça com que tenhamos parte da vigorosa coragem de Deus oramos para que nos mantenha fortes e amáveis para o nosso redentor e que a cada perigo ou tentação nos torne invisíveis aos olhos do inimigo ou guardião de nossa salvação esteja conosco em todos os momentos e faça com que as nossas almas sejam salvas e esperem em segurança o julgamento final que que o nosso Senhor Deus nos leve rapidamente ao eterno reino da alegria e bem-aventurança arcanjo miguel rogai por nós que recorremos a vós amém arcanjo miguel glorioso príncipe do céu protetor das almas eu vos clamo e invoco neste momento para que nos liberte de toda adversidade e de todo mal nos fazendo progredir no serviço de Deus e conseguindo dele a graça de perseverar até o fim para que possamos gozar a sua presença eternamente São Miguel arcanjo protegei-nos no combate cubra-nos com vosso escudo e nos liberte dos embustes e ciladas do maligno ó meu Deus subjugue o mal para sempre e vós arcanjo Miguel príncipe da milícia celeste retire todo o mal de nossas vidas toda e qualquer maldição e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo a perder almas grande arcanjo Miguel que ampara os justos e permeia os espíritos de boa vontade que com a sua fé inabalável doe a sua bondade para salvar os servos que vivem angustiados por não conhecerem as palavras de Deus abra o coração de todos para que se nobrecem em sua pureza e enriqueçam seus conhecimentos a fim de sobreviverem às adversidades do dia a dia e do que ainda está por vir miguel arcanjo defendei-nos no combate sejais a nossa defesa contra perfidia e as ciladas do inimigo que Deus exerça o seu domínio sobre ele nós vos pedimos suplicantes arcanjo miguel defendei-nos quando estivermos em perigo seja a nossa segurança contra a impiedade e os laços do espírito do mal nós humildemente rezamos a ti ó príncipe divino pelo poder que Deus deu a ti contra os espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para arruinar as nossas almas nos liberte de toda e qualquer maldição e das forças malignas que o mal não possa se achegar em nossas vidas que com a sua poderosa espada que 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 toda e qualquer obra do maligno de nossas vidas arcanjo miguel glorioso príncipe com comandante defensor celestial guardião da alma dos homens e conquistador das almas rebeldes te amamos príncipe celestial e somos felizes por contar com a tua proteção especial faça com que tenhamos parte da vigorosa coragem de Deus oramos para que nos mantenha fortes e amáveis para o nosso Redentor e que a cada perigo ou tentação nos torne invisíveis aos olhos do inimigo ó guardião de nossa salvação esteja conosco em todos os momentos e faça com que as nossas almas sejam salvas e esperem em segurança o julgamento final que o nosso Senhor Deus nos leve rapidamente ao eterno reino da alegria e bem aventurança arcanjo Miguel rogai por nós que recorremos a vós amém arcanjo miguel glorioso príncipe do céu protetor das almas eu vos clamo e invoco neste momento para que nos liberte de toda adversidade e de todo mal nos fazendo progredir no serviço de Deus e conseguindo dele a graça de perseverar até o fim para que possamos gozar a sua presença eternamente São Miguel Arcanjo protegei-nos no combate cubra-nos com vosso escudo e nos liberte dos embustes e ciladas do maligno ó meu Deus subjugue o mal para sempre e vós Arcanjo Miguel príncipe da milícia celeste retire todo o mal de nossas vidas toda e qualquer maldição e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo a perder almas grande Arcanjo Miguel que ampara os justos e permeia os espíritos de boa vontade que com a sua fé inabalável doe a sua bondade para salvar os servos que vivem angustiados por não conhecerem as palavras de Deus Abra o coração de todos para que se nobrecem em sua pureza e enriqueçam seus conhecimentos a fim de sobreviverem às adversidades do dia a dia e do que ainda está por vir Miguel arcanjo defendei-nos no combate sejais a nossa defesa contra perfidia e as ciladas do inimigo que Deus exerça o seu domínio sobre ele nós vos pedimos suplicantes arcanjo miguel defendei-nos quando estivermos em perigo seja a nossa segurança contra a impiedade e os laços do espírito do mal nós humildemente rezamos a ti ó príncipe divino pelo poder que Deus deu a ti contra os espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para arruinar as nossas almas nos liberte de toda e qualquer maldição e das forças malignas que o mal não possa se achegar em nossas vidas que com a sua poderosa espada quebre toda e qualquer obra do maligno de nossas vidas arcanjo miguel glorioso príncipe comandante e defensor celestial guardião da alma dos homens e conquistador das almas rebeldes te amamos príncipe celestial e somos felizes por contar com a tua proteção especial faça com que tenhamos parte da vigorosa coragem de Deus oramos para que nos mantenha fortes e amáveis para o nosso redentor e que a cada perigo ou tentação nos torne invisíveis aos olhos do inimigo o guardião o guardião de nossa salvação esteja conosco em todos os momentos e faça com que as nossas almas sejam salvas e esperem em segurança o julgamento final que o nosso Senhor Deus nos leve rapidamente ao eterno reino da alegria e bem-aventurança arcanjo miguel rogai por nós que recorremos a vós amém arcanjo miguel glorioso príncipe do céu protetor das almas eu vos clamo e invoco neste momento para que nos liberte de toda adversidade e de todo mal nos fazendo progredir no serviço de Deus e conseguindo dele a graça de perseverar até o fim para que possamos gozar a sua presença eternamente São Miguel arcanjo protegei-nos no combate cubra-nos com vosso escudo e nos liberte dos embustes e ciladas do maligno ó meu Deus subjugue o mal para sempre e vós arcanjo Miguel príncipe da milícia celeste retire todo o mal de nossas vidas toda e qualquer maldição e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo a perder almas grande arcanjo Miguel que ampara os justos e permeia os espíritos de boa vontade que com a sua fé inabalável doe a sua bondade para salvar os servos que vivem angustiados por não conhecerem as palavras de Deus abra o coração de todos para que se nobressem em sua pureza e enriqueçam seus conhecimentos a fim de sobreviverem às adversidades do dia a dia e do que ainda está por vir miguel arcanjo defendei-nos no combate sejais a nossa defesa contra a perfidia e as ciladas do inimigo que Deus exerça o seu domínio sobre ele nós vos pedimos suplicantes arcanjo miguel defendei-nos quando estivermos em perigo seja a nossa segurança contra a impiedade e os laços do espírito do mal nós humildemente rezamos a ti ó príncipe divino pelo poder que Deus deu a ti contra os espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para arruinar as nossas almas nos liberte de toda e qualquer maldição e das forças malignas que o mal não possa se achegar em nossas vidas que com a sua poderosa espada que repre toda e qualquer obra do maligno de nossas vidas arcanjo miguel glorioso príncipe comandante defensor celestial guardião guardião alma dos homens e conquistador das almas rebeldes te amamos príncipe celestial e somos felizes por contar com a tua proteção especial faça com que tenhamos parte da vigorosa coragem de deus oramos para que nos mantenha fortes e amáveis para o nosso redentor e que a cada perigo ou tentação nos torne invisíveis aos olhos do inimigo ó guardião de nossa salvação esteja conosco em todos os momentos e faça com que as nossas almas sejam salvas e esperem em segurança o julgamento final que o nosso senhor Deus nos leve rapidamente ao eterno reino da alegria e bem aventurança arcanjo miguel rogai por nós que recorremos a vós amém arcanjo miguel glorioso príncipe do céu protetor das almas eu vos clamo e invoco neste momento para que nos liberte de toda adversidade e de todo mal nos fazendo progredir no serviço de Deus e conseguindo dele a graça de perseverar até o fim para que possamos gozar a sua presença eternamente são miguel arcanjo protegei nos no combate cubra nos com vosso escudo e nos liberte dos embustes e ciladas do maligno ó meu Deus subjugue o mal para sempre e vós arcanjo miguel príncipe da milícia celeste retire todo o mal de nossas vidas toda e qualquer maldição e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo a perder almas grande arcanjo miguel que ampara os justos e permeia os espíritos de boa vontade que com a sua fé inabalável doe a sua bondade para salvar os servos que vivem angustiados por não conhecerem as palavras de Deus abro o coração de todos para que se nobrecem em sua pureza e enriqueçam seus conhecimentos a fim de sobreviverem as adversidades do dia a dia e do que ainda está por vir miguel arcanjo defendei-nos no combate sejais a nossa defesa contra perfidia e as ciladas do inimigo que Deus exerça o seu domínio sobre ele nós vos pedimos suplicantes arcanjo miguel defendei-nos quando estivermos em perigo seja a nossa segurança contra a impiedade e os laços do espírito do mal nós humildemente rezamos a ti ó príncipe divino pelo poder que Deus deu a ti contra os espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para arruinar as nossas almas nos liberte de toda e qualquer maldição e das forças malignas que o mal não possa se achegar em nossas vidas que com a sua poderosa espada que que toda e qualquer obra do maligno de nossas vidas arcanjo miguel glorioso príncipe comandante e defensor celestial guardião da alma dos homens e conquistador das almas rebeldes te amamos príncipe celestial e somos felizes por contar com a tua proteção especial faça com que tenhamos parte da vigorosa coragem de Deus oramos para que nos mantenha fortes e amáveis para o nosso Redentor e que a cada perigo ou tenta nos torne invisíveis aos olhos do inimigo ó guardião de nossa salvação esteja conosco em todos os momentos e faça com que as nossas almas sejam salvas e esperem em segurança o julgamento final que o nosso Senhor Deus nos leve rapidamente ao eterno reino da alegria e bem-aventurança arcanjo miguel rogai por nós que recorremos a vós amém é al amém ę Amém. 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 Amém.